Esse mundo tá perdido em sua vaidade, somos as messas de um jogo em toda cidade Nas escolas nos ensinam só a trabalhar, a calcular as horas que faltam pro dia acabar A gasolina tá mais cara do que o carro, ironia, vida vazia e sem amparo Nossos corações se enchem de veneno, a pureza de criança foi embora até em tempo Bora ver se vai encaixar né Eita, essa porra grave Vou fazer up e pesadão igual up e time storm, mate esse cara no grave Mata esse cara no grave Todo dia o querido da vida é nem tag live, mate esse cara no grave Mata esse cara no grave Rua 5, al муз, vó 1, vó 1, vó em três, dois, um Vó em três, dois, um, vó em duas Mas é melhor você ficar no sapatinho Eu lhe�을 lá do sábado na glória, então é você pegar bem ninhozinho Tá ligado meu amado, porque você tem que ter um ritmo Você pode ser o cara no Instagram e no YouTube Mas tem que ter um algoritmo Tá ligado meu amado, é agora, é o rima e você que lide Você que você botar que é gay Mas a diferença é que você não é lida Ele quer falar até do algoritmo Só que meu mano, você tem que fazer freestyle com algo com ritmo Deu parabéns meu parceiro que nessa rima você não sabe sobre o tocadilho É por isso meu parceiro que dá rima, eu sou o pai e você é o filho Tá ligado meu parceiro falando a batalha pra chegar aqui no sapatinho Só que agora com a tua barba, meu mano, que eu vou tocar um cavaquinho Dando pra mim meu parceiro lá rima que mano no rap você não é poeta É por isso meu parceiro que eu vou deixar essa tua mente aberta Ei, meu mano, eu falo, se você quiser cobre Você fala de cavaquinho, você pode ser do grupo, mas você não é nobre Tá ligado meu mano, você pode falar de ritmo, pode ser um baque Quer falar de ritmo, eu vim lá na macumba, eu vim trazendo o atabaque Cê veio na macumba, meu mano, só que contra você eu sou ateu Você pode vir no reino que você quiser, só que eu sou o espremeu Tá ligado meu parceiro, independente eu faço freestyle na rua Aquela mano que você não pisa, eu amarei Copacabana ou vai pra rua Pra rua, meu mano, mas agora eu faço o seu fim Você pode ser até ateu, não acreditar em Deus, mas acredita em mim Tá ligado meu mano, porque isso é fato Você pode correr com as ratoeiras, mas sabe que não posso lidar com o rato Só que agora, já deu pra ver que no rap cê fica à toa Eu acreditei quem faz a correria, mas também quem abençoa Tá ligado meu parceiro, isso aqui mano, que te aterroriza Independente meu mano, tô fazendo freestyle, você tá de cara e eu curto minha brisa Ei meu mano, dá até pra sentir atenção Se você acredita em quem abençoe, então pode ajoelhar e pedir minha benção Tá ligado meu mano, porque isso é sinal de respeito Se você não acredita no que eu falo, então pula no meu peito Pula no teu peito, tá ligado mano, que eu vou sadinho Você falou pra eu me ajoelhar, eu faço esse casa orando sadinho Tá ligado meu parceiro, eu fui adindo a ardença Meu mano, pra sempre a minha semana Se é algo bom meu parceiro fazer, eu fui freestyle também Algo bacana Segura Mas aquele pique, é de gana da toque É da toque, é de gana, de gana É isso mesmo De gana, é Rodrigo né Eu gosto de saber os fundadores, você tem rindo Valeu, é Rodrigo né Então quem acha, meu nome é um fundamento Não me chamar pelo nome, me chamar pelo apelido Se com rimador, me deixa passando batido Então rapaziada, pega o foco Pega o foco Quem acha que foi o Digão que ganhou esse rádio, faz barulho pro Digão Quem acha que foi o Willy, faz barulho pro Willy Digão Que ganhou o rádio Vem, 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 vem Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão pra presidência rapaziada E se é batalha, bate em volta, o ataque ou tu responde? O que que vocês querem vir? Segue Se batalha, bate em volta, o ataque ou tu responde? Se vocês querem vir? Pisco Dr.D Tá liberado, hoje em dia tem vários que falam que é MC Cinco anos atrás, mano, não te vi Quando geral até vaiava a gema que eu fazia aqui no meio da roda Aqui agora você vê parceiro que no rap não vem pra ser um chacota É por isso meu parceiro que no RJ meu mano tem que ficar macabeiro Até porque meu parceiro nós enfrenta a polícia um tempo inteiro Independente meu mano da localidade fazer com originalidade Isso que traz a verdade meu mano pra qualquer papelão dessa cidade Nessa cidade agora eu entro na sua mente Você ia falar de 5 anos atrás meu mano eu tô 5 anos à frente Você pode até falar então não me lave a mão No final do round você é meu bacana mas na verdade eu vou ser banal Sem utilidade você falar que na camisa tava na alça que você vive na banalidade Agora mano você quer adivinhar até o futuro Adivinha o número da mega cena pra um dia mano eu não ficar duro Ei meu mano você pode falar mas você só esquece Eu não preciso da mega cena porque só o rap ele me enriquece Tá ligado meu mano isso não é banal, não é banalidade Mas é igual quando perder um pênalti é máxima penalidade Até travou, falou que você tinha mega cena Só que meu mano agora é nessa mega cena meu mano você nunca sina É por isso meu parceiro digão te assassina Você nunca fez tua rima já deu para ver que não reta Você nunca teve a porra da tua disciplina Ei disciplina, ei Mega cena, quer ser o amice da cena, mas eu que tenho a senha Tá ligado meu mano você não consegue me hackear Você pode subir seus vídeos no youtube mas minha rima você não vai arquivar Ele quer falar que eu só é isso da cena É diferente meu mano eu que dei voz pra geral aqui da cena É por isso meu parceiro que você assina e não assina se você pensa É por isso meu parceiro que você faz jaca futil, nunca compensa Nunca compensa mas é melhor você nunca se esquecer Não vem falar que você deu voz pra mim porque eu já tinha voz antes de você Tá ligado meu mano não vem com esse papo de maluco Porque você sabe que eu vim lá e eu não tava aqui desde o sul Terceiro, terceiro Ei terceiro round eu vim mandando aqui agora Ele grava as batalhas e posta minhas vitórias Ei tá ligado eu não tô errado Foi quinta-feira bem assim no seu tamaro No seu tamaro eu saquei caindo no precipício Tua vitória e tua derrota ou seja o teu equilíbrio Aí cê sabe mano não pegou o problema Não resolveu a sentença então nem vale a pena Ei meu mano cê sabe eu sou artista No seu Elis Regina o Pedro que me brista Tá ligado meu nome manda pra você Porque eu posso até do Fistaliana MPB Sai do Nordeste a facada no teu busto Minha essência é de KCL Renato Russo Já deu pra ver meu mano que você cortou seus pulso Mas não adianta que seu rap sempre tá avulso Avinso mas eu nunca fico só Vem falar de KCL eu sou o segundo sol Tá ligado meu mano e você não aguenta Porque o segundo sol o Botafogo te esquenta Botafogo te esquenta só que não abusa Minha poesia mano é tipo do Cazuza É por isso meu mano que meu rap é e acusa E agora meu parceiro só representa na blusa Ei meu mano você pode não, tá errado Você pode ser o Cazuza, você até é exagerado Tá ligado e não tá errado Mas hoje eu te jogo numa piscina de rato A renda é um camarada E é nesse sangue que a sua alma vai ser lavada Você não pegou a sentença do que eu fiz É por isso que eu sou o mestre nessa arte Eu aprendi Caralho 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 Primeiramente muito obrigado por essa batalha com várias referências Ai gente vamos fazer mais batalhas citando as referências reais da rua, da música, do Brasil Muito obrigado Aí ó Vou agradecer Ó amor Tem que ter um agradecimento aqui em Loura Loura Tem que ter um agradecimento especial A segurança do local Jesus Cristo Deus Agradecimento a Deus Então então Quando eu vejo a polícia militar rondando Eu lembro que eu pago imposto pra ter uma segurança Agora deixa eu falar Eu falo da segurança de Deus, cara Não se envolve, não se ajudaram Não, 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 não Mas é Eu acho que Nós temos que agradecer A segurança pública do local Que respeita e tem que respeitar O artista de rua underground Como qualquer artista Tem salva e os caras não pagam Então tem que ter recorde Tem que pensar Tem que olhar Que a cultura como outra Então Aí ó Hoje foi bom Isso aí Não deu rap hoje Deu rap Hoje deu rap Às vezes dá samba Às vezes dá rock Às vezes dá bom Às vezes dá ruim Hoje deu rap Não pode dar não Rap dá sete anos Hoje deu rap Tem sete anos Indo pra oito Que dá rap Nessa próxima É, revolução Isso aí ó O prêmio do campeão Já tá na casa Chegou o prêmio Entendeu? E vocês que decidem Quem que vai Fala pro Chico Quem que passou Pra próxima fase Faz barulho pro Digão Quem acha que foi o Digão Faz barulho Para o Will Pra confirmar Digão Will O Will Próxima fase Seja livre O Will Próxima fase